E você trabalha com quantas marcas na tua oficina? Marca de? De carro, porra. Ah, só não Peugeot. Só não Peugeot. Peugeot não entra. Por quê, cara? O cão que inventou aquele carro. Qualquer outro carro entra, mas Peugeot não entra, não. O cara bateu na porta. Olha pra tu ver, teve um último aí, amigo nosso, que ele trocou a moto dele num satanás de um Peugeot. O carro na frente da casa dele choveu e encheu o motor d'água, não prestou mais. Sério, moço. Ele foi lá na parte e tá, estourou o carro, velho. Você não recomenda pra ninguém. Ah, eu digo, tá vendo, corno, que tu pegou, recomenda não, Peugeot, não quero nem a coisa. E tu conserta tudo no carro? Todo tipo de carro, ralho, qualquer carro assim que eu pegar, eu me garanto. Mas eu não mexo em Peugeot. Maré? Maré, sim. Porque geralmente esses caras que tem maré, esses caras tem dinheiro, que é que tem muito retardado, que gasta muito dinheiro com carro, velho. Tem muito retardado. Tem outro dia mesmo, o cara chegou com um satanás de um Fit, gastou quase trinta pau. Mas queria o carro. Só pra... Cento e quarenta e sete, meu patrão tá aí. Toma um Peugeot. Não, o Peugeot não presta não. Presta não, né? Ah, marido. É trauma também? Não, assim... Você já teve um? Peugeot, além de ser trauma pro mecânico, é pro dono. Todo cara que tem Peugeot pega chifre, mano. Não escapa um, moço. Mentira. Não escapa um. Mas o diretor de TV tem um aqui, cara. Pois venda, meu filho, que você vai pegar. Moço, é porque toda vez que se quebra, aí passa raiva na mulher, ela desconta. Pega. Tu não vende esse diabo. E quem tem Peugeot não consegue vender, né? Vende nada, mano. Pica pro resto da vida. Pica, casamento, pade civil. Pica, casamento, pade civil.